Nós estamos aí, fizemos o levantamento, então nós estamos com quase 38 milhões aí em obras sendo realizada pela gestão 2021-2024. Então eu como vice-prefeita, hoje como secretária de obras, fico muito feliz porque isso é um trabalho em conjunto, é um trabalho da equipe, né, nosso prefeito, meu, de todos os nossos secretários, correndo atrás, buscando recurso e gastando dinheiro público, né, porque nós temos obras com recurso próprio, então nós estamos gastando dinheiro público em obras. Então eu acho que Alto Garças, na história de Alto Garças, nunca teve uma gestão com tantas obras ao mesmo tempo, com tantos recursos sendo usados ao mesmo tempo. Então a gente fica feliz e sentindo na obrigação de dever cumprido até aqui, né, e não paramos, claro, né, estamos ainda correndo atrás, temos mais projetos em andamentos e até o final da gestão estaremos aí apresentando para toda a população. Qualidade de vida para a população de Alto Garças? Sim, qualidade de vida, né, então além da pavimentação, nós temos as pontes, temos uma ponte em andamento, temos uma outra que vai começar essa semana já no Arara, que também de recurso próprio, 89 mil que nós estamos investindo lá, que é uma linha de transporte escolar, temos os poliesportivos de Anari, Chiquinho Carreiro, né, então assim, a praça que nós inauguramos, então são várias obras aí, vários departamentos para dar uma qualidade de vida para a população, para nossas crianças, enfim, a gente sabe tanto que a nossa praça está bem visitada, a gente sabe lá todo final de semana, as pessoas estão lá e vai ter mais oportunidade, então nós vamos ter o Chiquinho Carreiro, vai ficar um ambiente agradável, vamos ter o de Anari Ribeiro também, que vai ficar com um ambiente agradável, para a população ir, para as nossas crianças irem, nossos jovens também.